Encostar a mão na parede, deixa o bonde penetrar Bem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxa no natural Sucessada, sucessada, sossegue cima do pau Sucessada, sucessada, sossegue cima do pau A piranha passa mal, a piranha passa mal Sucessada, sucessada, sossegue cima do pau Sucessada, sucessada, sossegue cima do pau Encostou o rosto, quando vi o movimento ela ficou em centro Encostou o rosto, quando vi o movimento ela ficou em centro Vai a novinha que cano com ódio, mostra pra mim que você já é mau Hoje você é a Japãozinho, prazer, e eu sou teu lobo mau É detenção, te dando papo, novinha safada que cano legal Ela senta com força no pau, quica com força no pau Trava com força no pau e faz minha pica passar mal Ai! Senta com força no pau, quica com força no pau Ela trava com força no pau e faz minha pica passar mal Quica com força no pica, quica com força no pica com força no pai Essa novinha é pica só na articulação Ela desce caboceta, pula no bem de montagem Então preste atenção, você safadinha E eu tô querendo só um pouquinho de sucessagem Vai na piroca suave, suave, suave Cai na piroca suave, suave, suave Vai na piroca suave, suave, suave Cai na piroca suave, suave, suave Cai quicando por cima, quicando, quicando por baixo Vai novinha, vai novinha, desce a chota pro GW Então preste atenção, desce a chota pro GW Esse é o DJ AG, AG do Caixara Tá ticado, tá ticado, tá ticado É o DJ FR, é o FR, porra Puxadão com nós, tem que aturar, porra Tem tropa do tropa do gordão, porra Só moleque e faixa preta Os cara que é foda mesmo Ai!